Olá, estamos aqui para convidar vocês para o nosso próximo curso de Design Thinking e a Jornada do Herói na Educação. Ricardo, como que a Jornada do Herói pode ser associada com o Design Thinking? Eu acredito que é uma união muito, muito legal, porque o Design Thinking fala sobre soluções focadas nas pessoas. E a Jornada do Herói, por sua vez, fala sobre o processo de mudanças que as pessoas passam. Então, unir as duas abordagens faz com que a solução, não só a solução é pensada, mas o processo que as pessoas precisam passar para adotar a solução. Então, isso fica muito sólido, muito legal. Se você acredita que a inovação na educação só acontece se tiver as pessoas com o centro do processo, as pessoas envolvidas em todo o processo, vem fazer esse curso com a gente.